Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, olha, isso sendo de viver bom Cês há de ficar, minha querida, porque hoje HOJE, meu amor Eu vim aqui pra testar uma receita, fubá do céu Porque eu acho que o pobre foi longe demais de novo, fubá Ele elevou a linguiça a outro patamar Que hoje eu vim testar uma receita Enroladinho de linguiça Do quê? Enroladinho de linguiça, fubá Com três ingredientes, a mulher falou Eu desconjurei, falei, não acredito no negócio desse Mas, o pior é que a hora que tá terminada Parece que tá gostoso, então o quê que eu vim fazer aqui? Vim testar pra vocês, fubá Vim colocar a minha tribo em risco Pra que você não passe desaforo da sua casa Então vá anotando a receita, fubá Anota tintim por tintim Se der certo, você faz, se não der, você rabisca Que a vida é assim, né, querida? Antes de dar pra fazer esse salgadinho então, fubá Se inscreva no canal, eu vou ficar muito feliz de se inscrever, fubá Não seja de coração peludo De estar assistindo aí de clandestino Não faça um negócio desse, é uma feiura É uma feiura que você não imagina Então se inscreva, eu tô trazendo receita aqui pra vocês Ninguém faz isso, ninguém nesse YouTube faz receita Então se inscreva Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês Que tem vídeo novo e vamos que vamos pra receita Bom, primeiro, fubá, você vai precisar de linguiça Deixa eu coisar a linguiça aqui Eu vou fazer pouquinho porque eu não sei se vai dar certo o nosso salgadinho Então eu vou pegar um gomo só de linguiça Na sua casa, depende de quantas bocas que tiver aí pra comer Você duplica a receita, triplica, quadriplica Quem triplica, fubá? Cada boca que tiver pra comer é uma linguiça que você pega, eu acho Não sei, vamos esperar a receita aqui, calma aí Então, primeiro de tudo, eu... Ai, vocês já vão perguntar que linguiça que é essa, né? Eu tô fazendo com a linguiça de porco Então você escutar um... O roncado aqui É a linguiça que tá se reagindo Então, cadê a faca aqui? Nós vamos primeiro, fubá, desencapar a linguiça Então você corta aqui a roupinha dela Você tira, que isso aqui é tripa, né? Depois de grande que foi aprender que Esse aqui que tá em volta de linguiça, você tripa Apesar que depende da linguiça Eu já comi uma linguiça que ela é preta Em volta dela é um prástico Você dá pro cachorro comer Depois no outro dia você vê o cachorro com o prástico Pendurado na bunda, dando pra rua Rebolando, chacoalhando o prástico, assim, ó Então, essa que eu tô usando aqui é de tripa Porque aquela uma que é de plástico Dependendo do tanto que você come Vai juntando tanto prástico na sua tripa E a hora que você vai no banheiro O que você joga no vaso é uma peça de Playmobil Ó, essa aqui você joga pro gato Se for a de tripa, né? Que é de prástico, você joga pro gato O gato cheira, ele olha pra você, ele cheira de novo E mostra o dedo pra você e sai correndo Se não der uma unhada na sua cara antes, né? Bom, tá aqui, fubá O gomo de linguiça Agora nós vamos pegar Uma colher de requeijão cremoso A mulher... Nossa, tá suja essa colher aqui Meu Deus, produção Vocês passaram essa colher aonde aqui? Tá querendo que eu faça as coisas com as coisas sujas aqui? Depois a gente pega alguma coisa e taca na cabeça do seito Vocês querem lá no direito do trabalhista pra se defender Eu vou defender a mão na cara do seito se eu puder reganhar Só fica aí criando bunda Assombração Pô, raça encardida, viu? Devo ter tocado o enxu de abeco cajado de Moisés Pra merecer uma produção dessa, fubá Então você pega uma colher de requeijão Olha lá, ó E mistura aqui na linguiça Então vamos coisar aqui, fubá Até misturar bem Eu fico pensando que espécie de gente que inventa essas receitas Deve ser uma pessoa bem lombriguenta, né? Daquelas que quando vê uma receita na internet A lombriga fica assim, ó Que não pode, gente, uma raça dessa, não pode Bom, misture bem misturado, fubá Esse aqui é uma requeijão de vacas finíssimas Vinda lá da Índia São vacas tão especiais que a úblia dela tem um bico por cada teta A hora que aperta assim, ó Não sai daquele leite qualquer Sai um leite de caixinha Desdatado e pasteurizado já São vacas que dá leite com a perna cruzada Com a teta no vão do cruzamento da perna Lixando a unha e falando o mar da vida dos outros Ó, cês acreditam? Tá feito o recheio, fubá Diz que é assim, eu tô cabreiro Tô cabreiríssimo, aliás Agora, o que a mulher fez? Ela pegou uma massa de pastel Deixa eu catar aqui Dessa daqui, fubá Deixa eu abrir aqui Sempre que eu faço a receita de pastel O resto da massa eu levo lá na mangue Que bom, não faça aqui Ó, ela abriu Cadê o que abre, Jesus? Passar a faca aqui se eu não abre Ela abriu aqui E cortou, fubá, um tanto aqui Como se fosse do tamanho de uma massa de lasanha Sabe aquela de fazer lasanha? Tô cortou aqui Olha lá Vai ficar um quadrado Desse tipo aqui, ó Quadrado não Vamos chamar esse que é o de comprido Desse do comprido E pegou a massa da linguiça E colocou aqui, fubá E espaiou aqui assim, ó Tomara que fique gostoso Se não ficar vai ter que comer, né? Vai fazer o que? Espai bem espaiadinho, fubá E agora ela enrolou Que nem rocambole, fubá Enrolar não tem segredo Vocês já são acostumados a enrolar Cobrador na porta da casa dos seis É tudo enrolar Então, ó Vai enrolando assim Ai, tá vazando aqui Você empurra o dedo, fubá E assim, fubá Ficou tipo um charuto Não vá fumar, viu? Ficou assim, um charutinho Vamos fazer outro aqui Nossa, minha receita dá pra Dois salgadinhos Pelo que eu tô vendo aqui Tira a massa Coisar aqui Vou pôr o recheio finíssimo E vai espaiando aqui, fubá Imagina eu agora Na Kátia Fonseca ensinando uma receita Vai espaiando, Kátia Vai espaiando Daí a Kátia dando risada e ia espaiando aqui Era a Kátia espaiando E a Mama Bruschetta falando Mar da vida dos outros Eu ia sair de lá com a notícia feita, querido Se desse rola ia falar assim Não é eu, é a Mama Bruschetta Faladeira Desde pequena, ela é assim Daí a Kátia ia falar assim E eu não sei de nada Eu ia grudar a Kátia pro colarinho Sabe sim, querida Vem aqui que o problema é seu Eu sou apenas um convidado Vamos enrolar aqui, fubá, ó Só enrolar Se espaiar o recheio aqui, pô Pra as beiras Você empurra com o dedo Mas, ó, é muito fácil, fubá E é bom que essa masa pastel A hora que chega no final Ela gruda Olha lá, ó, tá feito Agora, fubá A mulher falou Que era pra empanar Passar no ovo E passar na farinha de rosca temperada Daí dessa hora eu já pensei assim Não era três ingredientes só Que ele for só no três ingredientes É isso aqui E faz isso pra caçar gente no vídeo, sabia? Se for pra colocar as cois pra empanar Já é mais ingredientes Mas, daí lá no mercado Eu achei uma farinha de empanar Que tá escrito aqui Que não precisa ir no ovo Basta passar água aqui E passar nessa farinha que tá pronto Eu falei assim Nossa, já economiza um ovo, né? A dona galinha agradece Ela não aguenta mais botar Tá magra, seca e esturricada Tanto botar ovo já Então, vamos testar Do jeito que fala aqui Dessa farinha Dessa aqui, ó Se vocês quiserem saber É uma milanesa da marca Ciamar Pra nós aprender a se amar mais Tomara que funcione, fubá Eu tô testando hoje Não sei se funciona Colocar a farinha aqui Agora pega um copo com água Se chucha com alguma coisa Só moiar a massa aqui, ó Será que funciona isso, Jesus? Moiar dos dois lados Bem moiado O que tá moiando é minha boca De vontade de experimentar Tomara que moia dos seis também Meu Deus, a massa tá grudando Bem moiado E vamos passar na farinha, fubá Vamos ver se funciona Segundo, ó O fabricante da farinha Diz que não precisa ir no ovo Então eu já agradeci Nossa, mas parece que grudou mesmo? Que aí veio estralo na hora de fritar Olha lá, gente Ficou mesmo empanadinho, certinho? Nossa, é uma benção a tecnologia, né? Bola aqui Ai, meu Deus E agora, fubá É só tacar na gordura pra fritar E tá feito o salgadinho Então a nossa receita dá pra duas bocas Vou colocar aqui no buraco Tomei um pouco de farinha Tô sentindo que essa linguiça vai escapar na hora de fritar Não tem aquele filme A fuga das galinhas Isso aqui vai ser a fuga das linguiças Pronto Agora, fubá Pegar a gordura aqui Tem uma gordura aqui nessa panela Véia, a gordura é véia A panela é véia Essa gordura aqui Cleópatra fritou Pterodáptila Passarim Pra Salomão, querido Ele comia que chegava a lavar os olhos Então Eu vou Eu não vou colocar um fogãozinho aqui Fubá Pra fritar duas coisinhas só Vou colocar aqui no fogo pra fritar E trago vocês aqui na beira da cozinha Pra vocês dar uma olhadinha Então pegar o salgadinho finíssimo aqui Com um jeitinho pra ele não abrir, não reganhar, né? Colocar na gordura Tomara que esteja quente já Eu acho que tá quente Tá perericando já? Pegou outro aqui? Eu acho que era pra tá mais quente gente do céu E vamos por aqui E deixa fritar Tomara que fique gostoso Eu sei que vai encardir minha casa de fedor de gordura Mas vai fazer o que? O bom dessa gordura aqui É que como ela tá velha Ela já vem com tempero É tempero de coisas e coisas atrás Olha, tá bonito já Não parece banana frita, gente? Sabe quando frita banana pra comer com arroz e feijão? Eu acho um apocalipse Se eu entrar num restaurante e tiver banana frita Eu falei assim Ai meu Deus do céu Mas a mãe adora banana frita Deve ser alguma macaca que inventou essa receita, né? Mas a mãe aprovou Na cabeça da mãe a macaca tá de parabéns Meu Deus do céu Olha lá, fritou Mas o fogão virou um retame Quem que vai limpar isso aqui, eu acho? Correr bem, fubá Colocar aqui no guardanapo Nossa senhora Ai, tem que... Tá muito gostoso pra compensar Chujar um fogão desse jeito A gordura tá mais... Olha, tá preta, preta, preta Que tá uma tensão Olha meu fogão, senhor Jesus Quem tiver piedade Deixa um like Não é justo eu ter que limpar isso aqui depois E olha o nosso salgado Que bonito, fubá do céu Segura aqui senão cai Deixa eu partir ele pro meio aqui pra vocês verem Olha lá, ó Nossa, tá bem crocante Olha de pertinho Hummm Olha lá, fubá Vai esticando a coisa Ai, vou ter que experimentar Tem mosquito aqui que vem mosquito até do Sri Lanka, querida Porque em caso de pobre fritar as coisas vem mosquito, né? Eles vêm bem com força Bom, deixa eu experimentar, fubá Só para ver se tá gostoso ou não tá Tá juntando um copo d'água na minha boca já Espera aí Hummm Que delícia, fubá do céu Eu pensei que ia ficar ruim com a linguiça cru Mas ficou cozida Embaixo parecendo um charoto aquele preto Mas olha, vai fumar de novo Hummm Uma delícia deliciosa Deixa eu tocar o ketchup aqui Para lá e ver Fica mais gostoso ainda Gente, que maravilha Ah, e gostei também desse negócio de empanar Vocês viram? Já economizamos o ovo, fubá do céu Hummm Gente Isso aqui não é um salgadinho Isso aqui é um delírio Nossa Olha Hummm Olha, fazia tempo que eu não fazia as coisas gostosas com esse jeito Apesar que tudo que é frito é gostoso, né fubá? Gente, esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Que vocês tenham aprendido a fazer a receita Faça e depois conte para mim, boba Tire foto, poste lá no Instagram Que eu quero ver, fubá Mas me marque lá no Instagram Que eu quero, olha Quero dar coraçãozinho para quem fazer a receita Isso aqui é uma maravilha, querido Isso aqui se você fizer Você vai ficar louca, doida ou não se crer Hummm Esse valeu a pena mesmo Aqui embaixo tem playlist Está lotado de vídeo para vocês Dê uma olhada, fubá Como quem não quer nada Traga a gente para o canal É muito importante que você traga a gente para o canal, fubá Eu estou sentindo que tem gente Oh, nem aí comigo Traga, traga, traga Aqui do lado tem dois vídeos Para vocês assistirem, assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá Não é porque você tem três gomos de linguiça no seu frizz ali Que você não vai fazer uma coisa gostosa Tchau, fubá Até o próximo vídeo